Olha pra cá, Júlio, deixa eu mostrar pro pessoal Ô meu Deus do céu, não foi nada demais, é só outro cisco que caiu no meu olho de novo Não tem problema nenhum aqui não, é normal Eita, Júlio, olha aí De novo, de novo, de novo Nunca mais tinha acontecido, tem dois anos já isso Não, tem mais, tem quase três anos E agora do nada, voltou a cair de novo os perigos Se tu ficar segurando meu olho aberto assim, vai cair outro cisco dentro, né? Eu mandei mensagem pra veterinária que atendeu a gente na época, né? Pra ela receitar de novo os remédios que ela passou da última vez que tinha melhorado Aí, né, vamos ter que dar de novo os remédios pra ele aqui Vou tomar porcaria nenhuma Pode deixar que eu me peço sozinho Sozinho não pega, moço, tem que estar no meu colo, igual eu fiz com o Juninho Então não vou me pesar Meu Deus, mas quem já tem entrado? Bora, cara Eu não vou me pesar não, tu quer me dar remédio Mas, rapaz, te dou petisco depois É prêmio? É, Júlia, é do mais caro que tinha lá, olha aqui Então eu vou querer antes e depois Cuidar de tu é uma luta, cara E eu que não tenho mais saco pra te aturar Pronto, tá aí, agora me salta 91.3 Então o Júlio tá com 4 quilos e 200 gramas Essas aqui são as medicações que eu tenho que dar pro Júlio durante 30 dias Essa pomada aqui é de passar nos olhos dele todo dia No mínimo uma vez por dia E esse aqui é o remédio manipulado que a veterinária indicou Feito baseado no peso do Júlio Esse outro aqui é um polivitamínico Que vai ajudar na imunidade e também auxilia no crescimento do pelo Ficar mais bonito, etc Só que isso aqui, gente, é líquido E eu comprei esse aqui porque foi indicação da veterinária Mas depois que eu comprei eu percebi que ele é líquido Em teoria seria melhor, né? Mas o Júlio aqui quando ele sente algum cheiro de alguma coisa diferente no sachê Ele não come, entendeu? Então eu tive que comprar esse outro aqui Que é em cápsulas Que faz basicamente a mesma coisa do outro lá Ômega 3, ômega 6, polivitamínico E se caso o Júlio não tomar o outro no sachê Eu vou ter que dar isso aqui na garganta dele E eu espero que ele tome o outro, gente Porque olha isso aqui Olha o tamanho dessas cápsulas Olha isso aqui na palma da minha mão Se o Júlio não tomar o outro ele tá lascado Porque ele vai ter que engolir esse troço gigante aqui, ó Eita, meu Deus, bora lá, né? Tentar misturar aqui no sachê e vamos ver se ele come Ficar um pouquinho por cima Uh, enchi o bucho Olha aqui, Júlio Ainda tem comida aqui, moço Vem cá, come aqui o restante, ó Já tô cheio Pega, come aí Bicho, já falei que eu não quero mais Senão daqui a pouco eu tô igual o Juninho Ele não comeu tudo e ficou boa parte do remédio aqui, ó Se continuar assim eu vou ter que dar o comprimido na boca dele Aqui, Júlio Aquele patêzinho que tu gosta Opa, aí sim, hein? Hum, tá com cheiro estranho esse negócio aqui, viu? Quero não Come aí, bicho Vou nada Isso vai... É me dar dor de barriga É porque eu coloquei aquela vitamina que tu precisa tomar Pra melhorar desse teu olho aí, bicho Então deve tá vencido Tá com cheiro ruim Bora, moço Vem, come aqui, ó Tu vai deixar desperdiçar o sachê? Dá pro Juninho, então Oba! Pode deixar que eu faço esse sacrifício Eita Esse negócio tá com gosto estranho Será que tá vencido? Então eu vou comer logo antes de jogarem no lixo É O Juninho não dá trabalho pra começar a checar o remédio Mas eu só vou deixar ele comer porque não é remédio É um polivitamínico Pra ele também é bom que ajuda no pelo Acabou Tem mais um aí? Não Tá bom já, né? Por isso que estraga Tu não quer me dar? É O Julio não tomou os remédios líquidos Agora vai ser o jeito dele tomar esses comprimidão aqui Gigante Eita, Julio Olha, tá destruindo ali já? Ei, negão, vem cá Vem cá Agora não dá não Tô ocupado Bora, moço, vem cá Tá todo cheio de... De... Sai aqui Tê de aranha aí Vem cá Vem cá Meu Deus do céu Que é? Que ozemédio, cara Bicho Tu é doido Eu tô tomando esse negócio Eu não vou conseguir engolir isso aqui, não Tá, tem que engolir isso aqui, cara Tem como sim Olha, não é tão grande isso, não Aham É não Pois engolhe o tomo primeiro Não é eu que tô precisando Tenta aí Eu só vou tentar tomar esse negócio Pra melhorar logo E voltar a gravar meus vídeos Porque eu tô... É, tem dinheiro Não, lambendo não é, né, cara Tem que engolir Eu tomo Do jeito que eu quiser Vai, tem dinheiro Bicho Corta isso no meio Ai, meu Deus do céu Outra aqui é menor Oh, meu Deus do céu Faltou energia Faltou energia aqui do nada, pessoal O Júlio tá tentando engolir o comprimento aqui Mas não tem jeito, não Eu vou ter que ajudar Bota o comprimento da garganta dele Já te falei Pra nós meter um gato Vamos lá tentar dar esse remédio Pro Júlio Talvez a energia volte aí, viu Talvez Enquanto eu gravo aqui Que eu acho Que ela fica nessa fuleraia o tempo todo Essa energia Eu não sei como é que nosso talão de energia Ainda vem mil reais Bota energia todo dia Já te falei pra nós Não, Júlio Não vou fazer um gato Desse jeito eu vou pro minha Ferrari nunca Vai, dá logo esse negócio Que eu tô cheio de como fazer Meu Deus do amor de Deus Olha o tamanho desse negócio Vamos lá, cara Não vai esse negócio, cara O vijinho Tem que preparar tudo 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 comprimido, eu te falei, ai não te morde não, tá bom, tu quer me matar, é, o que ele te matar, moça, tu quer te fazer melhorar do negócio, é né, morto numa doença, sabia que ia dar para olhar um comprimido desse tamanho, tu engolir esse negócio, não, né, tô achando que lugar nenhum, só que não vou ter energia, aqui é cheia, cheia comprimida, então que é o seguinte, é, rapaz, tu tá querendo me subornar com sachê, tu engoli ele, eu te dou isso aqui, de agarro, sagrado, tá esquecendo que tudo isso aqui é comprado com meu dinheiro, mas rapaz, me dá um pouco logo aí, para eu me largar a garganta primeiro, né, botar um gosto aqui, saca, saca, bora cara, tem que tomar esse negócio, o negócio aí que comprimida é grande, cara, vou contar até 3, 1, 2, mentiroso, tá ficando doido, eu vou te bagaçar na unha, depois que eu fumei meu patê aqui, viu, fica me esperando aí, ô, tá lacrimejando por causa do remédio que ele teve que engolir, foi um cisco, que caiu no meu olho, ô, meu Deus, chega a ter seu lágrima do olho dele ali, ó, por causa do comprimido que é grande, o bicho é brabo mesmo, engoliu o comprimido todinho, foi um cisco, já falei, E é o seguinte, cara, esses remédios, tem que tomar eles por 30 dias, viu, 30 dias? Pra que diaço tudo? Ah, bicho, é a veterinária que diz, né, Não, não precisa mais não, já tô curado, com raiva, viu, E é isso aí, pessoal, faltou energia aqui, eu não faço ideia de que ela vai voltar, se voltar hoje ou não, mas isso acontece sempre, tanto que eu já tenho, já tenho aqui, umas duas baterias portátil pro celular, Justamente pra esses momentos, que não é a primeira, nem a segunda, nem vai ser a última vez que isso vai acontecer, Tô acostumado já Eu já te falei que é pra fazer, mas tu não me escuta? Se tu me escutasse, nós já tava ricos faz tempo Se eu te escutasse, eu já tava preso faz tempo Mas tava rico, era só pagar a fiança depois Seguimos aqui com o tratamento do Júlio Negão Pra ver se ele melhora de novo dessa, dessa pira nos olhos dele aí Insolente Tu tá doide pra tomar uma justa causa, né? Hum E aí, humanos? Não esquece de curtir o nosso vídeo Comentar aí embaixo o que você achou Compartilhar com os amigos E seguir o nosso canal Valeu! E aí 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 E aí